A ideia de montar a serigrafia do centenário surgiu do nosso pastor. E ele resolveu, naquele momento do culto, de segunda-feira, fundar a serigrafia do centenário. E aí tudo começou. O centenário, para mim, é algo que vai marcar a história de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo. Chegou a minha hora, chegou a minha vez. Eu sou a geração do centenário. Legenda Adriana Zanotto